Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Merson de Ossam, editor do blog e do canal Passando aqui para trazer uma mensagem final de fim de ano A última mensagem, o último vídeo feito no canal no ano de 2022 Isso mesmo, e se preparem, só vou poder falar com vocês no ano que vem Ah, piada boa, né? O pessoal está cansado dessa piada, mas continua boa sempre, renovando a cada ano, né? Bom, mas antes de nós adentrarmos a nossa mensagem Não esqueçam de se inscrever, acionar o sino de notificações e deixar aquele like para nos ajudar na causa da Umbanda Na divulgação dos ciganos, da espiritualidade em geral Porque isso nos ajuda muito no algoritmo do Youtube, enviando o nosso canal, a nossa doutrina, a nossa ajuda Para um número maior de pessoas Pois bem, pequenos gafanhotos, pois bem, pequenas gafanhotas Foi ser mais um ano É ou não é? Pois bem, para alguns foi ruim, para outros foi bom Bom, eu, para mim, está dentro da normalidade, né? Eu, óbvio que eu tenho expectativas de vida, normal, igual a todo mundo Mas eu já aprendi a largar nas mãos da espiritualidade E sim, caminho, o caminho que eu tenho que seguir, né? Não é só largar nas mãos da espiritualidade, que nem muitos pensam Não, vou lá, vou fazer uma magia, um feitiço, jogar uma cartinha e a espiritualidade toma conta Não é bem assim, né, pessoal? É o conjunto de fatores Aquele fator, né? O fé e o merecimento também Bom, ano que vem Ano regido pelo orixá Oxalá Lembrando que o nosso canal segue a linha do batuque de nação Da nação Jejejexá No estado do Rio Grande do Sul Não tenho nada a ver com o candomblé E já fiz o vídeo, né? Tem aí na capa do blog E tem aqui no canal Foi dia 14 de novembro, se eu não me engano As previsões Isto As previsões para o ano de 2023 Dá uma olhadinha lá Bom A mensagem de hoje final Fica na questão de Já que é o orixá Oxalá que vai reinar o ano que vem Junto com mãe Oxum e mãe Emanjá Quais são as cores Que nós vamos usar na virada do ano Hoje Bom Branco Oxalá é básico, né? E sim O branco já vem a história do branco Principalmente nas viradas de ano aqui No Brasil, né? Por causa da religião africanista Porque o branco é do Oxalá Então como o ano será regido pelo orixá Oxalá O branco é básico Perfeito? Temos mãe Oxum Adjuntó junto, né? Regendo junto com o pai Oxalá Então também temos o amarelinho O dourado Cobreado, né? Também são cores excelentes Que vai lembrar a mãe Oxum Neste ano E também temos Mãe Emanjá Isso mesmo Azul Prateadinho As cores dela Então esse é o combo de cores Que nós passamos Isso Na virada do ano Uma outra coisa também Uma dicasinha de simpatiazinha, né? Quatro merenguezinhos pequenininhos na mesa Oxalá Suspiro, como alguns dizem, né? Merenguezinho pequenininho Para poder comer, tá? Não é para oferendar depois na rua É para nós comermos Na mesa Na virada ali Quatro merengueinhos pequenininhos Né? Num pratinho Mais quatro quindins pequenininhos Isso mesmo Quindim Da mãe Oxum Então quatro quindins ali também E mais quatro cocadinhas Pequenininhas Para a mãe Emanjá Então nós vamos ter uma mesa Onde teremos a lembrança Dos orixás regentes de 2023 Uma homenagem, né? E sim Comam Comam Se alimentam Pois vai estar Abençoado pelos orixás Quer fazer grande? Pode fazer, né? Número da família é maior? Então faça em vez de quatro Oito ou dezesseis De cada um Fica a critério De vocês Mas essas são as oferendas Básicas De novo Não é para sair para oferendar depois É para a família Comer Sim Tá bom? Bom Velinha azul Branquinha Beleza? Pode acender uma velinha branca Azul e uma amarela Por causa dos orixás regentes, né? Na mesa ali da ceia Da virada do ano Também atrairemos Boas energias Dessa egrégula de luz Olha, gente São os três pais mais E mães, né? Mais antigos Mais velhos Mais respeitados Dentro do panteão De todos os orixás Da nossa africanidade O Já conhecida Romã Época de Romã Eu tenho pé de Romã Aqui eu vou fazer Romã, né? Come as sete sementinhas Da Romã Que é a do povo cigano Depois assim Dá uma Uma limpadinha Na semente Sete sementes ali Ou num saquinho Ou dentro Para botar na bolsa, né? Ou na carteira Onde bota as moedinhas ali, né? Deixa ali as sete sementes Atrai dinheiro Aí é com o nosso querido Povo cigano, né? Bem básico Bem Ah, outra coisa Frutas Isso Frutas Importantíssimo também Pelo menos Um pratinho Com umas três Quatro frutas diferentes Tá? Menos de espinho Tá, gente? Abacaxi Essas frutas assim Ah, também traz A harmonia Principalmente Para o povo cigano Agora já é um ritualzinho De povo cigano Que eu faço aqui No rancho, tá? Mas o importante São os planejamentos Para 2023 O que que você está Planejando para 2022? As pessoas que fizeram As consultas de carta Mesa real Consultas com 12 cartas Ou até nas três cartas Em que apareceu Alguma coisa Em 2023 Pessoal Nada de ficar De braço cruzado, né? Vamos correr Atrás dos sonhos Ainda mais que Essas mesas reais Que eu fiz agora Um tempos para cá Deu muita coisa boa Olha Fiquei até bem assim Emocionado Não é a palavra Certa Mas eu fiquei assim Opa Olha só Que legal, né? E a nossa consulta Da live de ontem Deu bastante coisa boa Para o pessoal Em 2023 Lembrando que 2023 vai ser Um ano de muito Muitos problemas Eu tenho que cuidar Com o que eu falo Porque a censura Está muito grande No YouTube E a censura No país Está pior ainda, né? Então assim Cuidado Brasil Brasil Coletividade Vai estar muito ruim Brasil Coletividade Vai estar Terrível Horrível Pessoal Do meio do ano Em diante Vai estar Muito Ruim É o máximo Que eu posso falar Internamente O pessoal já sabe Tem as previsões Que eu fiz interno Aqui, tá? Dá uma estocadinha De alimento Dá uma seguradinha Em coisas perecíveis, né? O básico Que vocês se alimentam Compre um pouquinho mais, tá? Em vez de comprar Um batom Uma coisa Essas coisas inúteis E fúteis aí da vida Toma uma cerveja A menos Um arrozinho a mais Um feijãozinho a mais Vai por mim, tá? É o máximo Que eu vou falar Para não perder O engajamento Desse vídeo Perder a remuneração Ser bloqueado, né? Pela Polícia Entender, né? Tive vídeos bloqueados Esse ano O Astral Superior Mandou um Aviso Ó Tal e tal coisa O YouTube Veio e bloqueou Não pode falar E bem antes Da política, né gente? Mas pena que Isto vai piorar Em 2023 Então não esperem Tanta assim Abertura Da sabedoria Do conhecimento Espiritual Aqui no canal Para isso acontecer Vai ter que ter Ser feito Uma consulta Particular E pessoal Fora do YouTube Né? E... Para que eu possa falar Tá bom, gente? Porque eu perdi Muito engajamento Perdi muito Faturamento Aqui por falar Coisas da espiritualidade Ligado ao momento Que estava lá atrás Que estava por acontecer E... Aconteceu E aí o YouTube Vai me devolver As perdas? Aconteceu O que eu falei Aconteceu O que o Astral Superior Falou Então viveremos Em 2023 Um ano De... Proibições Não posso falar O Astral Superior Está proibido De falar Conforme A lei dos homens Sim, chegamos A este absurdo E parabéns aí, hein? Parabéns, hein? Parabéns Vocês conseguiram, tá? Mas fora do YouTube Eu não me calo Aí vocês, ó Se deram mal, tá? Se deram mal Fora do YouTube Eu não me calo No atendimento pessoal Personalizado Aí eu vou falar Podem ter certeza Bom, então Desejando a todos Um feliz ano novo 2023 Que seja muito próspero Com as bênçãos Do Pai Oxalá Com as bênçãos De Mãe Emanjá Com as bênçãos De Mãe Oxum Isso mesmo Que todos os sonhos De vocês Sejam concretizados Que eu possa ter a saúde Para vir 2023 Voltar a ajudar A quem eu conseguir Ajudar Né, gente? Sou ser humano Eu tenho uma quantidade Máxima de pessoas Que eu consigo ajudar Por dia É 10% Das pessoas Que vêm nos procurar Mas que se eu conseguir Já é Esses 10% aí Já está bom E também desejo A todos vocês Pai Oxalá Aqui, ó Que o nosso Pai Oxalá Meu Pai Oxalá Possa Vir neste ano Que vem Né? Iluminar o caminho De todos Junto com Mãe Oxum Com Pai Bará Com Caboclo da Lua Com Caboclo O Gundo da Lua Preto Velho O Pai Joaquim Né? A Vó Maria Também Também nosso clã Cigano Cigano Natan Cigano Pablo Cigano Igor Cigano Pirata Cigano Anissa Cigana Sarita Cigana Rosita Cigana Esmeralda Cigana Sete Saias Nossa! Opa! Aqui, ó Santa Sara Kali Padroeira do Povo Cigano Também possa abençoar a todos vocês Assim como a falange Entre o nosso grande Exu Exu Maraboi Pomba Gira da Praia E toda a sua falange Possam abrir E abrilhantar os caminhos De todos vocês Em 2023 E agradecendo Imensamente O apoio A doação em valores Porque sim Tem que pagar internet Luz Materiais Para nós Fazer um trabalho Usar velas Então agradeço imensamente A quem fez Doações Para nós Né? Este ano Sem a doação De vocês Nós não teríamos Conseguido chegar Até o final Pode ter certeza Pessoal Com a perda De enganjamento E valores Que nós tivemos Aí E vou ter Muito ainda Tá? Ah, e outra coisa A Emerson reclama Muito Esperneia Vou espernear Mais ainda Porque eu estou Fazendo o certo Ensinando a espiritualidade E vim O Youtube E as novas leis Os novos homens Que estão chegando Não aceitarem Quando a gente tem Que falar a verdade É óbvio Que daí eu vou perder A remuneração Em enganjamento Então as situações Também são importantes Para a manutenção Da espiritualidade Não esquece Não esqueçam Estamos numa guerra Entre as trevas E a luz Qual é o lado Que vocês Estão? E agradecido Principalmente Por terem Acreditado No meu trabalho Confiado E terem trazido Todos os problemas Pessoais De vocês Para mim E a minha egrégora Espiritual Para poder Nos ajudar A confiança É muito importante Podem ter A confiança Em nós E não posso Finalizar Sem agradecer Também A nossa moderação Né? Alguns Vêm Alguns vão Isso faz parte Não só aqui no canal Como faz parte Na vida, né? Muitos Virão ainda Então eu venho Aqui Ao vivo Aqui A agradecer A minha moderação Né? A todas as meninas Da moderação Por terem me ajudado Nesse ano de 2022 E conto com vocês Em 2023 Um beijo No coração Um grande Feliz 2023 Obrigado Pela atenção De todos E vamos de novo De piadinha Só vamos Nos ver Novamente No ano Que vem Beijos Felicidades E feliz 2023 E 23 É isso.